A Câmara de Arassatuba aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a solicitar um empréstimo de 13 milhões de reais para obras de infraestrutura urbana no prolongamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo, uma das principais da cidade. Mas isso não quer dizer que as obras vão começar, viu? Agora o governo precisa encarar a burocracia para que o recurso seja realmente liberado pelo governo do Estado. Não há nada confirmado ainda. A aprovação da Câmara significa que a Prefeitura está liberada para ir atrás do empréstimo de 13 milhões de reais junto ao governo estadual para obras na Zona Sul de Arassatuba. Agora é a fase de reunir os documentos e aguardar a análise do Estado e também do Tesouro Nacional. Só depois dos pareceres desses órgãos é que o município poderá solicitar e receber a verba. Caso haja deferimento nessa solicitação da Prefeitura, ficará registrado eletronicamente que o município tem condições legais para contratar operação de crédito. Pode até o Tesouro Nacional achar que o município pode contratar 20 milhões, como pode achar que o município pode contratar 5. Isso vai ser colocado agora para análise. De acordo com a proposta, os recursos serão usados para obras de serviços de infraestrutura, canalização do córrego e pavimentação asfáltica nesse prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo, entre a Rua Tupinambás e a Rodovia Marechal Rondon. O dinheiro deve vir por meio do programa Desenvolve SP, que viabiliza a contratação de recursos junto ao BNDES. A Prefeitura acredita que o valor esteja liberado até maio, para dar início ao processo de licitação. Outros pontos de grande importância da cidade, ainda na Zona Sul, também precisam de atenção do poder público por causa da falta de asfalto. Essa é a Avenida Juscelino Kubitschek, que liga importantes bairros aqui da Zona Sul de Araçatuba. O local é bastante movimentado e mesmo depois de diversos pedidos dos moradores, a avenida continua sem asfalto. É horrível, né, cara? Viver, quando chove fica uma barreira aí, fora os buracos, você vai passar com o carro aí, acaba com o carro isso daqui, você precisa de ver. Vira e mexe, tem nego aí que arrumou no carro aí por causa dessa pouca vergonha aqui. Chove, fica aquele barreiro aqui, atrapalha o movimento, bicicleta mesmo, é difícil passar. Eu moro aqui no bairro já faz mais de 20 anos, eu tenho uma vizinha que mora aqui há mais de 50 anos e com todo esse tempo, na cidade, várias avenidas, várias ruas já foram melhoradas e está bem melhor. Agora esse bairro nosso ficou esquecido. Sem contar que muitos trabalhadores aqui do bairro, às vezes, cortam uma volta muito grande para chegar até o seu local de trabalho, porque não tem condição de ficar passando por essa avenida aqui. A prefeitura diz que já tentou asfaltar a via, mas alega que o problema é burocrático. A empresa, proprietária da linha de transmissão de energia que corta a avenida, proíbe a pavimentação a menos de 15 metros do eixo das torres. Com areia, com terra e com asfalto, o que muda? Muda para o morador, que na época de chuva tem barro e na época do calor tem poeira. Entendeu? Então nós estamos vendo essa possibilidade legal, se há algum impedimento legal, para que a gente implante essa avenida no local que hoje ela está consolidada. Não dá para deixar 15 metros de recuo, nós vamos deixar em torno de 8 metros, o que está lá.